Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal rapidinho e deixar o like? Pô, me ajuda bastante, mano. Tamo junto. Cupom Mania temporada 12, episódio 2. Não sei quem é quem aqui. São duas pessoas previsórias, né? Então vai. Compras mostradas neste programa são extremas. As políticas de cupons variam por loja, região e fabricante. Verifique como funciona no local de sua compra. No mundo dos fanáticos por cupons, os mercados são campos de batalha. Marche, marche, marche! E o preço total, o inimigo. E isso sai de graça, de graça. Anda, anda, vai, anda. Veremos uma mãe exagerada com um estoque tão precioso que fica trancado com um cadeado. As pessoas vêm o meu porão normalmente e dizem... Ah, meu Deus! E uma cuponeira que não só junta cupons, mas controla todos os cupons da pequena cidade onde mora. Quê? Mané maluca, hein? Isso é que é cupom bom. Vamos pegar 20. Quando dá problema no caixa... Ah... E uma rivalidade amigável vira competição séria... Estou jogando coisa no meu carrinho. Dá pra parar? Ih! Caralho, tá sabotando! Até essas cuponeiras desmoronam. Eu tô bem preocupada. Alguém tem bebida, vinho, qualquer coisa? Hoje, em Cupom Mania. Eu seja louvado. Isso é uma grande bênção. Amém, pô. Cupon Mania. Cuponeira. Lá vai isso. Aceita cupom? Não, mas é dois por três. Sei cupom. Não vai pro carrinho. Não vai pro carrinho. Os fabricantes distribuem cerca de 300 bilhões de cupons por ano. E mais de 75% dos consumidores... Bilhões! 100 bilhões de cupons... É que bilhões! ...por ano. E mais de 75% dos consumidores compram com eles de vez em quando. Mas para a maníaca por cupons da Pensilvânia, Eiprio, de vez em quando, não basta. Meu nome é Eiprio e me chamo de General Cupom porque eu praticamente comando uma pequena tropa. Meninos pros carrinhos e costumo ser meio uma dona. Anda, anda, anda. Vai andando, vai andando. Olha que isso. É muito bizarro. As pessoas se prestam a cada papel que eu vou te contar, viu? Vai, marcha, marcha. Com o esposo Rick e essa dona de casa cria sete adolescentes. Usar cupons não é só passatempo para Eiprio. É um meio de vida. Mas também... Não tinha um cupom pra uma televisão, não, rap? Porra! Sete cabeças? Não tinha um cuponzinho pra ver uma TV, porra? Pelo amor de Deus, gente. Sete é foda, hein? Com menos de um ano e meio usando cupons, ela acumulou um estoque equivalente a mais de 30 mil dólares. As pessoas que veem meu porão pela primeira vez normalmente dizem... Oh, meu Deus! Bem-vindo ao meu porão. Oh, meu Deus! Separo tudo igual no mercadinho pra não me perder, já que venho aqui direto. Tem café da manhã, temperos, comida em lata, massas... E meu freezer aqui, todo lotado. Pro café, se estiver ocupada, pronto. Nem me... Caralho, mãe. O bagulho é forte, hein? Não se preocupe, foi tudo uma pechicha ou totalmente de graça. Aqui, guardo produtos de higiene e shampoo pra todo mundo cheirar bem. O garra! Mas meu melhor negócio e favorito foi meu sabonete líquido. Não só foram de graça, como ganhei um dinheiro. Estava em promoção, 10 por 10. E pra cada 6 que comprei, ganhei 3 dólares. Cada cupom me valia 60 centavos. Quando dobrados, passaram o preço. Então, pra cada 6, ganhei 3 dólares. Maravilha! Pra quem é... Eu vou fingir que eu entendi a matemática. Eu não entendi porra nenhuma. Agora. Ela ganhou dinheiro, então é gênia. Acho que sou acumuladora. Vamos esclarecer uma coisa. Acumuladores têm poeira no estoque. Não tenho poeira no meu estoque. Sou uma cuponeira. Há uma diferença. A poeira é o que diferencia. Mesmo com 200 potes de molho para churrasco, 500 de molho de macarrão e sabão em pó para 2 anos, o maior orgulho de April é outra parte do estoque. Uma tão cobiçada que ela protege com cadeado. O pote de biscoito. Opa! Aí ia culpar, hein? O pote de biscoito. Meu pote de biscoito é grande demais pra caber numa prateleira. É grande demais pra caber num balcão. E o pote de biscoito ocupa uma sala inteira. Que isso, madame? Olha a minha embolada. Caralho! Chocolate! Tudo que dá vontade de comer à noite, aquele lanchinho gostoso, doce, chocolate, batata ou refrigerante, está aqui nesse lugar. Obrigado, mãe. Eu te amo, obrigado. É, aposto que agradece. Valeu, mãe. Merdolão. Caralho, moleque, que bizarro. April gasta 16 horas por semana atrás de ofertas nos mercados e usam o serviço de monitoramento de mídia para economizar ao máximo. Eu escolho os meus cupons de acordo com a região. Na Califórnia os preços são altos, então os cupons são caros. Hoje, April precisa economizar ao máximo, porque não vai comprar só para sua família de nove pessoas. Todo domingo, nós alimentamos as pessoas da igreja. Bolado, tá? Esse programa sempre tem um viés de ajudar o próximo. Tem que respeitar. ...duzentas. E não é com rosquinhas e café, mas com macarrão com frango e sobremesa de forno. Forte, hein? Para alimentar a igreja e a família, April fez uma lista de compras que daria mais de mil dólares. Mas ela vai ao supermercado com apenas 100 dólares no orçamento e seis filhos para ajudar nas compras. Em fila. Do mais novo para o mais velho. Vamos. Anda, anda, anda. Isso, vamos. Preciso mantê-los em fila. Por isso ajuda eu ser meio... Pô, mandar sete cabeças para o mercado é sacanagem, hein? Pô, pelo amor de Deus, mano. Eu mando, né? Meninas, adiante. Meninos, peguem os carrinhos, vocês dois. Beleza, gente. Lili, cadê minha lista? O primeiro da lista... Pô, tipo assim... É fascinante. O bagulho é fascinante. Não tem jeito. Eu fico bobo vendo, mano. É macarrão. O mais importante da refeição semanal da igreja. Normalmente custa 1,69, mas está na promoção de 5 por 5. Tem um cupom de 50 centavos e que eles vão dobrar. Então esse pacote vai sair de graça. Meninas, quantos pacotes acham que vou pegar? Sem pacotes. Sem pacotes de macarrão de graça. Que bom. Coisa boa, tá? Sem pacote de macarrão de graça. Olha aí. Olha aí. Mas os do mercado não aceitam cupom. Só esses aqui. De graça é sempre mais gostoso. Anda, para a esquerda. Passa o corredor. Com essa informação, tá? O nosso bagulho é salgadinho. Isso que é negócio. Geralmente salgadinhos custam 3 dólares o pacote. Mas hoje está na promoção 5 por 5 e com o cupom que dá 1 dólar. De desconto em 2, cada um sai por 50 centavos. 27, 28, 29. Pronto. Acabou, para. Tá, quero outro carrinho. Com mais um carrinho para as compras... Que estilo do... O outro carrinho. Que estilo do molecão, hein? Que estilo, hein? Caralho, veio... Veio todo, todo, hein? Com mais um carrinho para as compras, April vê uma promoção de pacotes de salada. Ahá, olha o que eu achei. Ela vê um adesivo com ainda mais chances de economia. Meu Deus. Mas sua empolgação acaba quando April vê um detalhe secreto no cupom. Esse 9 no começo significa que não dobra. Já um 5 diz que dobra. Por enquanto, nós vamos usar os cupons que ainda temos. Ih, cara. Tentaram ludibriar, mas ela é... Tá louco? Após duas horas e meia de compras e com cupons para todos os 400 produtos, April e sua tropa vão para o caixa. Caralho, olha essa velha. Que sorte que essa velha deu, hein? Quase que ela se fodeu ali. Se essa criança imbica antes dela, tá... Puta que pariu. Já que temos seis carrinhos cheios, você vai ter muito trabalho. Beleza. E aí o Jusso Polar da Coca-Cola ali, ó. Tomando. Isso o caixa dá merda de novo? Não, o caixa vai dar merda de novo, 100%. Todos os programas dá merda, cara. Porra. Tá em 339,76. Beleza, é o último. Vamos ver do que dá. Já tô ficando meio ansiosa, meu estômago. Coitada da garota ali, mano. Eu acho que eu vou usar sua lata de lixo. O garoto foi trabalhar. Cheio da boa intenção, né? Caralho. Sem os cupons, é de 594,33. Com a conta em mais de 1140 dólares, os descontos no caixa reduzem muito o valor final. Aqui mostra o preço sugerido e o que você economizou. Bom, então, tá pronta pro santo grau, os cupons. Manda. Que nervoso. Alguém tem uma bebida, vinho, qualquer coisa? Ela gosta de falar também, tá ligado? Puta que pariu. Fica calma, minha senhora. Ainda tem muito pela frente. É, ainda tem. O total de April continua a cair, até o sistema dar problema. Ai. Hum, capacidade máxima excedida. Eu vou passar mais uma vez pra ver se vai. Não. Pode chamar o gerente, tá? A merda tá desenhada de novo. Olha, tenho que ir até o escritório, ver se consigo resolver, tá? Tá, beleza, eu espero. Só um minutinho. O gerente Jim descobre que a combinação dos produtos e cupons excedeu o limite de 500 operações do sistema. Mas operar a capacidade não é tão fácil. Deve ser uma dessas restrições aqui, só que eu não tenho autorização pra mexer nisso. Eu fiquei nervosa porque ele não voltava. Se fodeu. E olha, esperar um minuto é como esperar uma hora inteira. Vai ter que ser manualmente. Vamos ter que digitar os números dos cupons que sobraram da compra. É muito trabalho. Pô, não faz isso com a garota. Vai levar tempo. Dois. Depois de finalizar a compra, o caixa começa a inserir manualmente cada cupom. Tá indo. Que isso? Parece que eu vou desmaiar. Eu também. Duas horas depois e quase 300 cupons inseridos manualmente, o caixa chega ao último cupom da EG. Desconto de 55 dólares. Sua economia total em cupons foi de 556,41. Significa que o valor final ficou em 33 dólares e 60... Cara, é muito bizarro, tá? Valeu, valeu, pô. O bagulho é ser mil, passou pra 550, passou pra 30. Sinto como se o Brad Pitt estivesse acabado de entrar. Dito que terminou com a Angelina Jolie e que prefere as gordinhas. O que é isso? A compra incluiu 32 garrafas de bebê. Caralho, a mulher... A mulher deu emocionada muito. Caralho. 60 pacotes de salada e 200 pacotes de macarrão. O valor total foi de 1.146,13 dólares. Com os cupons, EG só pagou 33 dólares e 61 centavos. Uma economia de 97% que cobrirá as despesas com a igreja por quase dois meses. Pô, maneiro, mano. Pô, papo reto, humilde, mano. April, o que teremos para a comunidade hoje? Bom, hoje nós teremos macarrão com almônia. Ó, Deus seja louvado. Isso é uma grande bênção. Aí, ó, pô. Isso é maneiro, tá ligado? Pô, ela pegou o bagulho, maior descontão do caralho. Ficou três horas lá no bagulho. Mas, pô, alimentou geral da igreja, tá ligado? Pô, bagulho maneiro, maneiro. Abre os pacotes de salada, Jacob. Pode pegar as almôndegas. Aí. Pra mim, usar cupons é a habilidade de ajudar os outros de um modo financeiramente possível. Pô, justo, justo, justo. E tá forte, essa almôndega tá bonita. Por que eu não teria como ajudar os outros se eu não tivesse cupons? Maneiro. Agora sim, fiquei empolgada, gente. Tem... Ah, e essa aí parece ser a mais doidona de toda, hein? Torta na promoção com economia de um dólar. Isso é que é um cupom bom. Nós vamos levar 20. Embora muitos consumidores prefiram os cupons digitais na internet, ofertas em jornais ainda são responsáveis por 90% da distribuição de cupons. E com grandes descontos nessas ofertas, a maníaca por cupons Carla, da Dakota do Norte, fica de olho em todos os jornais da cidade onde mora. Meu nome é Carla e eu sou a rainha da Máfia dos Cupons. Máfia dos Cupons. Uma música. Pode pôr mais, acabou. Acho complicado pagar o preço total por qualquer coisa, mesmo em promoção. Ainda preciso dos meus cupons. Praticamente 10 centavos por cada maravilha. Que negócio. Por mais de 5 anos, essa mãe de duas meninas gerenciou uma loja de molduras. Mas há 2 anos, ela reformou sua linha de produtos para incluir jornais semanais. Eu vendo mais de 600 jornais por semana. Vim buscar os jornais. Eba! Então uma maravilha essa semana. Vai ficar bem empolgada. E eu sou a maior fornecedora de cupons da cidade. Anexo as melhores ofertas. Só ofertas. Carla fica com 20 jornais por semana. Ela ainda repassa o bagulho com as pessoas? Um estoque de produtos que equivale a... Alcupone essa gana. 30 mil dólares. Eu devo ter umas 100 velas aromáticas aqui. Tenho uns 50 potes de molho para churrasco. Moleque, é muito... Mais de 200 sabonetes. Mesmo com 3 pessoas, não tem como nenhuma de nós tirar mal nessa casa. Com a ajuda da filha, Carla passa 35 horas por semana procurando ofertas em jornais e comparando com cupons online. Mas hoje, o namorado Frank prepara a lista de compras para alimentar 20 convidados no fim de semana na casa de campo da família. Vamos precisar de frango, molho para churrasco e taco. Vamos precisar de molho para taco. A lista de compras de Carla daria mais de 500 dólares. O 500 dólares para alimentar 20 cabeças... É, né? Mas ela só quer gastar 55 nessa saída. E para não perder o ritmo, ela traz a melhor amiga e conselheira de cupons, Amanda. Tem doce, refrigerante, linguiça... A lista tá boa. Tá boa, mas nunca fizemos compras juntas. Obrigada. E fiz minha lista. Quê? Eu achei que tinha vindo me ajudar. Ih, caralho! Amanda quer ajudar nas compras da Carla, mas ela também vai fazer compras com o seu próprio conjunto de cupons. E no final... Aí, a musiquinha de faróis. Amanda quer que sua porcentagem de economia seja maior que a da Carla. Beleza, parece que o bicho vai pegar hoje. Legal, manda vir. Ih, caralho! Elas começam a disputa com uma promoção de água com sabor. Normalmente custam 1,49 e estão na promoção de 10 por 10. E com um cupom que dá 55 centavos de desconto, vamos dobrar para 1 dólar. Vai sair de graça. De graça! De graça! O empato nos cupons pode achar que a promoção só vale para compras feitas com múltiplos de 10. Carla lê as letras miúdas que não especificam quantidade. Então, ela vai combinar a promoção com seus 39 cupons. 34, 36, 38, 39, tudo de graça! Uns 39 grátis! Puta que barulho! De graça... Pô, tem que tirar o chapéu, né? Pô, de graça! Atende a som na testa. De bebidas até que algo inesperado deixa as duas cuponinhas eufóricas. CUPONS! Ai, muito obrigada! Puxa, que incrível! De uma parirante de quê de local? Quem diria que iam distribuir esses cupons? Olha, incrível! Muito obrigada! CUPONS DE MARCAS FAMOSAS SÃO FACILMENTE ACHADOS, MAS ECONOMIZAR... O velho caralho, parece que o cara deu dinheiro mesmo. É uma oportunidade única. Tô muito empolgada, nem consigo conversar. Tô empolgada demais. Eu quero ver, eu quero ver. Pelo amor de Deus. Não é um pouco deprimente, não, mano? Tipo assim, não fica um pouco de pena? De, tipo... De terem duas mulheres dançando no corredor de um mercado, porque um tiozão deu um cupom, mano, né? ...queijo ralado que normalmente custa R$3,09. A promoção é de R$2,69. E já que conseguimos R$0,55 com ele aqui, podemos juntar dois, vou levar isso por R$1,69. E eu também vou pegar alguns. Pô, mas aí não vale muito a pena, não, pô. Vai pagar R$1,69, nossa, pô. Carla e Amanda têm itens iguais em suas listas e vão fazer o que for preciso para economizar mais que a outra. Você tá jogando coisas no meu carrinho, dá pra parar? Sabotar os cupons, colocando mais coisas no carrinho dela. Tá valendo? Não, papo reto. Isso aí é coisa... Como diria o Italo Senna, isso aí é coisa de salafrário, pô. É coisa de babaca. Para, para. Ó a criancice aí. Tá torcendo pra quem? Pra loura, pô. Tô torcendo pra malucona, pô. Olha o carinho. A Minimigas. Mesmo querendo economizar mais que Carla, Amanda não resiste em compartilhar a oferta do macarrão com cupons melhores do que tinha. Para, 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 tá, tá. Esses dois dão 40 centavos de desconto. Esses aqui dão 50 centavos. Cada pacote... Aí, ó. Ela tava fazendo um anti-RP, agora ela deu uma moral pra amiga. De macarrão custa R$1,49, mas o cupom inesperado de 50 centavos tem o valor dobrado e Carla leva 20 pacotes por 49 centavos caro. Boa! 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 Ao economizar muito em quase todos os produtos, Carla pode pagar o preço total dos pães. Eles geralmente colocam a padaria na frente do mercado pra você comprar. Já que chega com fome, sente o cheiro. Não, não, eu não caio nessa. Eu venho aqui por último. Sigo o planejamento, passo pelo mercado e não sou tentada pelo cheirinho bom. Com dois carrinhos cheios, Carla pegou o que precisa para o fim de semana no campo. Mas ela quer mais do que ficar no orçamento de 55 dólares. Lá vem, hein? É agora, hein? É agora a hora, hein? Ela quer economizar mais do que a amiga. Vou acabar com você agora. A mulher tá jurando a outra no mercado. Melhor amiga, né? A sabotadora. Mas a Amanda preferiu fazer as próprias compras, levando a uma competição entre as duas para ver quem economiza mais no caixa. Vou acabar com você agora. Ah, não vai mesmo, sem chance. Eu vou. Legal, vamos lá. Vamos. Quanto deu aí? 240 e 61, subindo. Ih! Pô, a mulher, filha da puta, futriqueira, mané. Vai tomar no cu. Eu, hein? Não te interessa. Quando é que deu? Não te interessa, caralho. Foda-se. Perdeu o cu aqui no meu caixa? Parece que é só na tua compra, porra. Tá catimbando a compra inteira, cara. Caralho, mulher chata. Porra. Tô em 160 e 60. Ah, é fraca. Tu não compra nada, garota. Cala a boca. Vou entrar em ação. Ah, manda bala. E eu? O total antes dos cupons é de 437 e 63. Ih, a verba ficou maluca, hein? Os descontos já reduziram o valor das duas. Mas depende dos cupons de cada uma para o total ficar dentro do orçamento. Eu quero muito gastar menos de 20 dólares. Só tenho 30 dólares no bolso, então é melhor ficar abaixo disso. Seu total hoje deu R$27,6. Caralho, forte, tá? O custo total da compra de Amanda foi R$238,60. Mas depois dos descontos e quase 320 cupons, ela só pagou R$27,06. Economizando 90%. 90%. Incrível. Essa foi boa. Boa, boa. Mas eu faço o melhor. Ih. Claro, tu trouxe uma bíblia de cupom também. Olha os cupons. As compras da Carla somam quase 700 dólares. Mas as promoções do mercado já diminuíram o valor para 437 dólares. E agora ela espera que os cupons diminuam ainda mais. Nunca mexi com tantos cupons na minha vida. Não tem mais a ver com quanto vai dar. Eu tenho que detonar ela, tenho que vencer. Não, ela quer se gabar. Valor caindo. Já veio para 247. Ai, foda-se. A velha veio para as picas, hein? Cada cupom diminuiu a conta até Carla chegar a um obstáculo inesperado. Não dobraram. Os dois não dobraram. Os três não dobraram. O que aconteceu? Eu não sei. Estava funcionando bem até os três últimos cupons. Ai, ai não, hein? Olha lá, hein? Preciso do gerente aqui, por favor. Claro. Esse é o ratinho. Ratinho! Era uns 55 centavos ao invés de um dólar. Eu nunca vi tantos cupons assim. Também não. Eu preciso ver o computador e ver se consigo fazer os ajustes. A grande quantidade de cupons de Carla travou o caixa. E o gerente foi para a sala de controle e investigar. Os cupons simples ainda funcionam. O problema está ocorrendo só na hora de dobrar. Tem um monte de cupons que ainda precisam ser dobrados. Mande, cadê o Barry? Ah, ele ainda não voltou. Eu acho que precisamos passar tudo de novo. Maravilha, maravilha. Cara, que gravata que tu tá portando também, meu chapa. Tem que ser falado aqui, hein? Caralho, o estilo é bom e porra... Eu fiz umas alterações e as mudanças que fiz não vão alterar nada, porque já estamos no meio do processo. Vai ter que começar de novo. Que peninha. Por outro lado, podemos ficar de olho nos que precisamos dobrar. Se não for assim, pode sobrecarregar o sistema. Carla continua a... Caralho, aí é foda. ...e deixa o gerente de olho nos ajustes que precisará fazer quando os cupons restantes forem escaneados. É melhor fazer isso dar certo, Barry. Já basta sair aqui do meu lado querendo me ferrar. É muita pressão, Carla. Estou tenso, hein? Estou tenso, hein? Ao chegar no último cupom, o caixa insere os descontos finais na lista do gerente. Agora vamos subtrair 39 dólares e 25 centavos, Lorraine. E revela o custo final de Carla. Carla, o valor final com os descontos do mercado... 12 dólares. ...e os cupons dobrados, deu 43,87. Uuuuuhuuu! O valor total foi de R$697,96. Gastei o total de R$43,87. Com uma economia de 95%. Acabei com você! Forte, tá? Lenda! Lenda! Mas tá bom, você acabou doido. É uma falsa garota. Caralho, tira a mão dela, porra. As compras da Carla incluíram 20 pacotes de macarrão, 49 produtos de carne, 100 doces... Caralho! ...e 195 garrafas de bebidas. Que corovado! O valor total deu R$697,96. Com os cupons, Carla só pagou... Porra, mano, é bom, vai dar uma churrascada legal. R$700,00 palito. R$33,87, economizando um total de quase 95%. Ih, caralho! Ai, que fofinho! Senhor, por Deus, você não demorou... O cachorrinho deu... Ai, meu Deus, catinho... Todas as horas que eu perdi valeram a pena 100% delas. Cara, nunca compramos tanto. Mudou muito a minha vida. Melhorou muitas coisas pra minha família, minha... Olha que quantidade de sacola. Conta bancária pra tudo. É uma coisa que todo mundo devia usar. Muito! Fala porra, se estivesse aqui no Brasil, ia ter um espiroca desse. É porque não tem no Brasil, né, irmão? É porque no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Porra, de maluco. Olha isso.